Angélica, teve uma polêmica recentemente da Angélica sobre dar um vibrador para a sua mãe. O que você acha de tudo isso, Fê? Eu achei a coisa mais horrenda, né? E vem de frente de novo daquela história. Porque na época da comemoração do Dia das Mães, ela fez um post dizendo justamente sobre essa questão de você presentear a sua mãe com um vibrador. E aí depois você descobre que a loja, o sex shop, é dela com o Luciano Huck. Então, ou seja, ela só fez isso realmente para divulgar a loja, que era a intenção na verdade. Mas eu acho esse tipo de história, principalmente quando sai da boca de uma Angélica, muito perigoso. Sabe? Porque ela veio de uma geração, aonde ela falava para crianças, aonde uma imagem é completamente diferente. Tem pessoas que não precisam agir dessa forma. Você simplesmente, porque eu não consigo, eu não conseguiria entrar num sex shop, comprar um fodelão e dar para minha mãe e simplesmente depois falar assim, mas você usou. Gostou? Um fodelão. É. Sabe? Aí, como que eu vou simplesmente chegar no Dia das Mães, com uma caixa e falar, abre e vê se você gostou. Sabe? Ah, e depois você vai usar. Porque daí não é você dar o presente, é você ficar imaginando a sua mãe usando o presente que você deu. Não é? Isso é fantástico. Então... Da mãe, da família, daquela... Eu não estou aqui como puritano, não. É a última coisa que eu sou, porque eu sou aquariano. Mas eu também não vou dar brecha para esse tipo de história. Não vou. Eu não concordo com isso. Eu não gosto. Sabe? Então, ela deveria ter comprado, então, um vibrador. Aí, no Dia das Mães, quando ela está todo mundo reunido, ela pega o vibrador e entrega para a mãe dela. E está tudo certo. Sabe? Mas não simplesmente abrir esse precedente para que vocês filhos deveriam dar um vibrador para a sua mãe. E outra coisa, ela parece que ela coloca a mulher num papel que elas são toda sororidade, esperança, empatia e tal. E elas colocam a mulher num papel que parece que a mulher precisa só sentir prazer na vida. E não é isso. Sabe? Parece que a mulher não se resolve sozinha. Por que a mulher sempre precisa de alguma coisa para poder se resolver? Sim. Entendeu? Então, não gosto. Não gosto, não acho legal, não acho bacana. Então, também, não vale. Não vale. Aliás, pegando o gancho, o que você achou do Criança e Esperança ontem, o encontro das três? Eu achei que estava faltando uma mulher preta, já que elas falam tanto de sororidade e de vamos abençoar a terra e tal. Estavam as três loiras, as três brancas, que simplesmente a Xuxa, há uma semana atrás, falando que não tinha paquita preta. Então, ou seja, aí você começa a entender aonde estão as histórias. As pessoas não têm mais noção do que elas falam. As pessoas falam hoje um negócio, amanhã elas fazem completamente ao contrário. É diferente, né? É, por que não tinha uma preta lá no meio? Por que não chamaram uma bombom para participar dessa história? Por que não chamaram uma mulher negra, uma mulher preta realmente relevante para entrar junto com elas? Ah, porque eram só as três apresentadoras infantis. Não, não são as três apresentadoras infantis. São três loiras que estavam lá abrindo. Então, colocassem, já que elas lutam tanto pela tal sororidade, pela diversidade, porque é a mulher preta, porque é a mulher triste, porque é a cota, porque é isso. E elas não colocaram. Então, ou seja, não curti, não gostei. Cada um deu o seu show. Eliana deixa cada vez mais claro que vai realmente para a Rede Globo de televisão. Está muito global a Eliana. E a Eliana também deixa claro, e eu acho que é isso, assim, é muito difícil a gente ver elas falando alguma coisa e agindo de outra forma, sabe? Com muita falta de empatia mesmo. Enfim, elas não compram as próprias ideias. Não compram, não compram. É tudo programado, é automático. Eu coloco no automático e vou, sabe? É isso que eu preciso ter na minha vida e mais nada. Ótimo. Então, Angélica, troféu? Não vale. Perfeito. Gabi, próximo?